E aí, tudo bem? Alexandre Algueira aqui mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre ações de Natal, tá certo? Então, ações pra você executar no seu Natal. Muita gente tá se perguntando, né, Ale, mas como que eu vou fazer ações no Natal? Como que eu vou executar essas ações? De onde que eu parto pra fazer essas ações? Eu fiz uma live com o Márcio, vou até te convidar pra que você assista ela, ela tá no outro canal, mas o link vai tá aqui embaixo pra você poder assistir. Mas, é uma dúvida que muita gente tem. Como que eu faço ações agora pro Natal? E o que eu digo, já, se você já vende, se você teve vendas na Black Friday, se você já faz venda há algum tempo, entenda dentro dos seus produtos quais itens são mais vendidos, entenda dentro das suas ações feitas pra onde que você mais vende, se são homem ou mulher que compram o seu produto e tudo isso você consegue ter acesso, tá? Se você vende muito no Mercado Livre, pegue e-mails no Mercado Pago, sim, lá no Mercado Pago agora tá aparecendo, você consegue ir pegando os e-mails dos clientes, tá certo? A partir do dia 21 de outubro isso passou a ser desmascarado dentro do Mercado Pago, não sei se é definitivo, se é um bug, se eles não perceberam ainda, mas você tá conseguindo pegar os e-mails por lá. Então, pegue as informações que você tem, vai dar um pouquinho de trabalho, mas trabalhar dá trabalho, como diz o Alex, né? Então, pegue um pouquinho dessas informações que você tem, que isso já te norteia pra fazer umas ações. Isso vai mostrar pra vocês quais os itens mais vendidos que vocês tiveram na Black Friday, onde você teve uma maior aceitação, qual região, qual canal que você deve focar essa ação. Então, a Leio vende muito produto carregador de pilha pra São Paulo e foi muita mulher que comprou. Então, você consegue ir tendo um público pra poder fazer outras ações, tá? Eu indico uma landing page de ofertas de Natal, assim como a gente fez pra Black Friday. Se você tiver a sua da Black, adequa ela pra Natal, deixa ela com uma cara natalina ou pede pro desenvolvedor que fez isso pra você, deixa ela com uma cara natalina. E sim, tá? Trabalhe de forma efetiva os anúncios via Facebook. Eu recomendo Facebook e Instagram pelo custo um pouquinho mais baixo comparado ao Google, né? Então, você faz essas ações e você cria o seu momento natalino. Independente se você vai jogar pra sua loja ou se você vai jogar pro seu marketplace, tá certo? Como eu falei em outras ações, como a gente falou da Black Friday na escolha de canais, qual canal que eu tenho a melhor condição pro meu cliente dentro deste carregador? Ah, Leia, mas eu tenho um frete muito bom dentro da minha loja pro Norte e Nordeste e na B2W eu tenho um frete muito bom pra São Paulo, que é onde eu mais vendo. Então, se você vai fazer uma ação, são públicos totalmente diferentes. Um público tá em São Paulo, um público tá no Nordeste. E na ação você consegue dizer, exiba esta oferta pro Norte e Nordeste, exiba esta oferta pra São Paulo. Então, você pode ter duas lendes? Sim, você pode ter duas lendes. Se você identificar que você teve muita venda de um produto, de produtos determinados em um canal determinado pro Nordeste e você teve muita venda de produtos determinados em um outro canal, tá, pra região sul e sudeste, você pode ter. Você pode juntar isso numa mesma lending de ofertas? Sim. Se você quiser colocar isso e colocar melhor condição de entrega para o Nordeste, melhor condição de entrega para São Paulo, melhor preço mais frete pra São Paulo, melhor preço mais frete pra Nordeste, como você vai trabalhar isso é uma questão de testar e de medir, tá? Quando a gente fala de ações, são muitos testes. Mas eu partiria do que você já tem. Ah, Leia, não tenho nada. Então, vai pegar relatório, tá? Tem o relatório da ClearSale, que a gente mostrou sexta-feira. Tem o relatório da XP e vai identificar, tá certo, alguns comportamentos que você possa trazer pro seu negócio. Vai atrás do relatório da Neo Atlas, tem um outro vídeo que eu fiz sobre dados. Vai na Noob Metrics buscar informações, buscar informações sobre produto, buscar informações sobre termos mais buscados lá na Noob Metrics, tá certo? Então, vá atrás de informações que você consiga partir de alguma coisa pra fazer a sua ação, tá certo? Como eu falei, se você já tem alguma venda, por menores que elas sejam, você já começou a identificar quais são a sua curva A, quais são os seus produtos mais vendidos e onde eles são mais vendidos, tá certo? Não dorme no ponto, não deixa de fazer a sua ação de Natal. Se a Black passou e não foi tão legal, aproveita e nós temos 10, 12, 13 dias ainda de ações pra serem feitas e depois o nosso ano acabou, é planejar 2019, que aliás é o que a gente começa a fazer a partir da outra semana agora no nosso canal Planejamento pra 2019. Mas não se esqueça que o ano ainda não acabou, tá? Eu vou deixar aqui embaixo todas as ferramentas que eu citei, então vou deixar o Noob Metrics aqui embaixo, vou deixar a indicação de um profissional, a Fábrica Web, pra fazer a sua landing page de oferta, se você quiser procurar ele ainda, fazer ações, que é o Marcião da Fábrica Web, que esteve comigo na live da segunda-feira, tá certo? No Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, espero que você goste, faça ações, me conta aí se você tá fazendo ação, se você não tá fazendo ação e me conta como que foi depois também, que aliás eu gosto muito de saber como que foram as ações e como que se deram certo ou não as vendas, porque eu tenho os números da minha empresa, acabo não tendo a sua, então é legal você compartilhar isso comigo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entender se você quer ser notificado ou não quando eu postar um novo vídeo, se inscreve no canal pra realmente receber a notificação e quando você se inscrever, ativa o sininho da notificação pra que você seja avisado sem que saia um conteúdo de Natal, um conteúdo novo no canal, né? Que nesse caso é um conteúdo de Natal. Então ação de Natal, vamos pra cima, o ano ainda não acabou. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.